Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje, gente Nem eu acredito que eu estou fazendo esse vídeo, mas vai ser eu reagindo ao meu primeiro vídeo no canal E gente, ai meu pai, mas enfim, vamos lá né Vou mostrar pra, eu vou deixar passando o videozinho em algum lugar aqui da tela E, gente, ai meu pai, já estou com vergonha alheia Mas enfim, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o seu like E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui E é isso Passa, saca Bom gente, aqui está tudo meio estranho o cenário, não é meu quarto Porque como vocês sabem, está reformando ele, assim, reformando, sabe E aqui eu estou dormindo no quarto da minha mãe Então está assim, meio apertado e é o único cantinho que eu tenho pra me gravar aqui agora Por quê? Porque lá no meu quarto está cheio de poeira porque arrancou o piso E vai sair o vídeo aqui no canal, tá bom? Bom gente, então eu vou começar a assistir o vídeo E o vídeo que eu vou assistir é esse 30 fatos sobre mim Eu estava assistindo esses dias, gente, que vergonha alheia Mas enfim, vamos lá Então gente, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam Estou começando o primeiro vídeo do meu canal E esse vídeo vai ser sobre 30 fatos sobre mim E não estava sabendo nem falar direito Se inscreve no canal, deixa o seu like E ativa as notificações Dê sugestões aqui embaixo Sobre vídeos que vocês querem ver no canal E não se esqueça de deixar o seu joinha E é isso, gente Começa a vinheta Ah, pronto Sempre quis falar isso Começa a vinheta Ah, gente A vergonha Gente, hoje eu trouxe aqui nessa folha aqui 30 fatos sobre mim Eu não sei se são 30 certos Mas foi o que eu consegui Não abre a boca pra falar Hoje em dia não para de falar Eu tenho 50, mas eu vou fazer de 30 Então vamos lá Meu nome todo é Ingrid Aquino da Silva Martins Eu tenho 16 anos A data do meu nascimento é dia 14 de 12 O meu signo é Sagittário Embora eu não ligue muito pra isso Pra mim é algo desnecessário Ah, não Hoje em dia eu acredito em tudo, gente Tudo que vocês me falam eu acredito Ah, nem Pra mim é algo desnecessário Ai, Ingrid Eu tô com ódio da sua cara Eu odeio meu sobrenome Que é o sobrenome Errei ainda meu sobrenome Que é o sobrenome que eu odeio Eu ainda errei Falei Aquino Ah, pronto Minha mãe e minhas avós Eu não tenho contato com meu pai E nem quero Não curto Isso aí é verdade Meu sonho é morar nos Estados Unidos E eu sonho com isso desde pequena Eu também estou aprendendo inglês Gente, fechei meu curso de inglês Agora eu não tô aprendendo mais E saudades, né? Saudades real Eu não sou fluente ainda Mas estou aprendendo inglês Nessa época aqui, gente Eu tentava sonhar até em inglês Vocês acreditam? Ai, meu pai Ai, gente Eu joro pra vocês Eu nessa época aqui Eu sabia falar bem mais Do que hoje eu sei, né? Porque hoje eu já esqueci tudo Mas eu sabia falar até mais ou menos assim Agora hoje em dia Tô indo pro segundo ano do ensino médio Tô indo pro terceiro Eu tenho dois irmãos Eu namoro faz um ano e cinco meses Nossa, já tô namorando com o Anderson Já tem Namoro com o Anderson agora Já tem mais de dois anos, hein? Sim, eu gosto Porém não é aquela coisa Assim que eu curto Que eu curto muito Eu prefiro músicas internacionais Que é bom que Eu vou aprendendo algumas palavras Para as músicas de inglês, entendeu? Quem vê acha que ela é a nerd de inglês E quem vê acha Quem vê acha, né? Desmerecendo a sua própria cultura Mas continua igual, gente Não curto muito música brasileira, não Moro em Sete Lagoas Ainda moro nesse inferno Deve ter curiosidade, não sei Eu não tenho muitos amigos Tipo, na verdade, eu só tenho amigas Que são três Ainda continuo Mas não vi a necessidade de falar isso Só que eu posso contar mesmo Porque o resto é só meus coleguinhas Obrigado, assim Eu gosto de minha, meu cabelo Eu gosto de mim, meu cabelo Meu cabelo todo oleoso Todo assim, manchado de loiro Oi, gente, tudo bem? Ai, pai, que isso? Meu cabelo todo manchado de loiro Não tô te compreendendo, minha filha Eu odeio meu sorriso Eu não curto muito Tipo assim, se a pessoa vir falar algo comigo E eu não gostar Eu vou retrucar ela Isso é um defeito Porém, eu coloquei aqui Não entendi esse fato Não era pra falar um fato? Ai, gente Tipo, tudo que a pessoa falar E eu não gostar Eu vou colocar no meu ponto de vista E vou falar Independente se a pessoa gostar ou não Eu vou falar Entendeu? Tô muito assim Eu sou cristã Não sou mais Sai da igreja, tá? Hoje eu tô assim Eu acredito em tudo, gente Assim Em tudo entre aspas Eu acho esses assuntos de religião Muito interessante Então, gente Eu sou aberta pra tudo Pra falar sobre esses trens de religião Pra mim, eu amo Principalmente esses trens de espiritualidade E tal Nossa Amo Eu canto Não canto bem Porém, eu canto Tem pessoas que dizem que eu canto bem Ninguém tinha dito que eu cantava bem Porém, eu não acho Mas eu canto É isso Eu falei nessa época Que eu cantava Porque eu cantava na igreja Que eu ia Só que aí eu saí Porque aconteceu algumas coisas Talvez um dia eu exponha isso pra vocês Mas eu não vou falar Mas... Ah, por agora, né? Mas enfim Eu falei isso Por causa que eu cantava na igreja E me sentia a tal cantora Mas enfim Eu sou muito ansiosa pras coisas Tipo assim Mãe Eu criei meu canal Foi segunda-feira Se não me engano Se não for Me desculpa Mas aí eu criei segunda-feira Terça-feira Eu tinha curso de manhã Segunda-feira eu não dormi nada Porque eu tava pensando Qual que seria o primeiro vídeo do canal Quais são os fatos Essas coisinhas Então eu não dormi nada E fui pro curso meio que virar Eu sou muito tímida Eu falo demais Mas eu sou muito tímida Isso é verdade Tipo se você vier conversar comigo Ou eu vou falar demais Ou eu vou começar a rir de nada Mas é porque eu sou muito tímida Eu não sou muito boa nessa área de comunicação Entendeu? Creio que o YouTube vai me ajudar com isso Eu odeio gente forçada Tipo assim Aquela pessoa que quer ser amiga de todo mundo Mas ninguém é amigo Pé, eu não sabe Odeio E... Que susto Não era pra ser fato Gente O que eu tô falando De gente que eu odeio Meu Deus Anima Tem gente Que eu sei Que já fez mal pra mim E ainda quer forçar Amizade comigo E eu não gosto Não curto Não tente Porque eu não A revoltada Minha comida preferida É cachorro de quente Cachorro quente Com bacon Ainda continua A minha série preferida É Shadowhunters E eu gosto muito Não é mais Também nem sei qual que é mais A minha série preferida Eu gaguejo muito Quando eu tô nervosa Continua gaguejando Meu cabelo Ele era cacheado Cacheado O homem do lado Porque agora Eu tô aqui O que tá tão progressivo Agora ele tá Que nem o meu lado É metade De mim tá fichado Ok Minhas youtubers preferidas Que servem como inspiração Também É a Catarina Torinho A Annalim A Bbiga Zarek E a Bbiga Carbom Ainda continua Meus delas Moram nos Estados Unidos Agora só a Annalim Que mora No Brasil Eu odeio carnaval Tipo, odeio de verdade Não curto Porém Eu acho que eu sou a única brasileira No mundo Que odeia carnaval Eu acho Meio desnecessário Eu odeio esperar Tipo, odeio muito Esperar Não curto E é isso É Quando eu crescer Mais assim, né Eu quero ser psicóloga Meu sonho é esse Quando eu era pequena Eu sempre quis ser esse Meu sonho é esse não, gente É que eu também tava mentindo Que eu não queria falar Que eu queria ser uma blogueira Rica e famosa Entendeu? Hoje em dia Esse é o meu sonho Mas se alguém me perguntar O que eu quero ser assim É, obviamente, né Eu vou falar Quero ser pedi... Pediatra não, gente Quero ser psicóloga Pra mim não falar que eu vou ser Um que o último É, o penúltimo É, o penúltimo É a minha pão preferida É a azul Mas ultimamente Eu tenho usado muito rosa Porque eu tô achando Que combina mais Com o meu cabelo Minha mania de ficar mexendo No meu cabelo Tipo, muito mesmo Com mania de ficar... Que isso, hein? Toda a senhora da vida Opiniões finais Não sabia falar Era pra eu falar Sobre fatos Sobre... Fatos sobre mim E eu não falei merda nenhuma Não falei nada com nada Não entendi qual que é Dessa... Dessa mania De falar do meu cabelo Era lindo e que não sei o quê Sendo que meu cabelo Tava raro Olhoso Manchado de loiro Tá bom Não entendi essa do... Tudo bem que hoje eu ainda faço Mas isso não é um fato Assim, um fato em si E... Ai, gente Que vergonha alheia Entendeu? Mas, enfim O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esqueça De se inscrever Ativar as notificações De deixar o seu like E me seguir também Lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui E é isso Beijos na bunda Até segunda